As cidades americanas acordaram com uma espessa camada de neve. 15 centímetros de gelo cobriam as ruas de Toledo, no estado de Ohio. Em outras partes do estado, a neve chegou a mais de 20 centímetros. No oeste da Pensilvânia, os moradores passaram o dia limpando as calçadas. O trânsito ficou complicado por causa da tempestade. Os governadores de Nova York e Nova Jersey decretaram estado de emergência. Outro agravante do inverno rigoroso é a falta de sal em algumas localidades. A tempestade causou também o fechamento de escritórios do governo e várias escolas.